Hi guys, aqui é a Sofia, teacher da Skylimit idiomas e eu tô aqui hoje pra falar sobre prepositions in English muita gente, guys, tem dúvida sobre quando usar o in, o on e o at e se tu também tem alguma insegurança ou dúvida mesmo sobre qual deles usar esse vídeo foi feito pra ti então não sai daí, vem comigo e let's go! Guys, as prepositions ou preposições são termos que ligam palavras pra fazer uma frase elas conectam palavras, ou seja, elas completam o sentido da frase nesse vídeo eu vou falar das três preposições mais usadas no inglês que são elas in, on e at a gente usa o in, on e at pra falar sobre tempo ou também sobre lugar ou seja, quando a gente quer se referir a tempo ou lugar mas não se preocupa porque eu vou explicar como elas funcionam e tudo vai ficar mais fácil, tá? então, guys, começando pelo in o in é a preposição mais ampla, a mais geral, pra falar sobre coisas maiores então, quando eu falo sobre tempo, por exemplo, eu posso usar o in pra falar sobre anos porque os anos são longos, né? tem longa duração então, por exemplo por exemplo in 1995 em 1995 or in 2018 em 2018 é todo um ano, né? então a gente fala in I'm going to travel in 2021 eu vou viajar em 2021 e o in também é usado pra falar sobre décadas por exemplo in the 80s nos anos 80 or in the 90s nos anos 90 por exemplo se eu quero falar I was born in the 90s eu nasci nos anos 90 então, nesse mesmo sentido de a década ser uma coisa grande enfim, de longa duração a gente usa o in e, guys, quando a gente quer falar sobre os meses do ano a gente também fala in for example in January in July in October tu não tá dando muita informação, né? é só aquele mês então, for example Christmas is in December o Natal é em Dezembro ah, e pra falar sobre períodos do dia também a gente usa o in for example in the morning de manhã in the afternoon de tarde in the evening a noitinha da tardezinha de noite, né? então, a gente pode pensar assim ah, esse período do dia tem várias horas, né? in the morning amanhã tem várias horas então, in também mas depois eu vou falar sobre o at night que ele é a exceção que aí a gente usa o at e pra falar sobre lugares a gente já sabe que o in é pra falar sobre coisas mais amplas coisas maiores, né? então, a gente vai usar o in pra falar sobre coisas maiores também como for example in Canada no Canadá or in Brazil no Brasil o Brasil é grande então, a gente vai usar o in pra países cidades estados porque eles são amplos, né? são grandes for example in Porto Alegre em Porto Alegre in São Paulo in New York ok? so, I can say I live in Brazil eu moro no Brasil então, guys o in é aquela coisa, tá? por isso que ela é a nossa bola maior é o in pra falar de coisas amplas agora, nós vamos falar sobre o on e o on ele dá um pouquinho mais de informação que o in quando a gente se refere ao tempo o on é usado pra falar sobre os dias da semana na verdade, os dias, né? tudo que tem dias datas meses mais dias da semana dias de celebração de aniversário tudo que tem dia é o on for example on Monday na segunda on Tuesday na terça on Saturday no sábado tudo é on on the week or on the weekend na semana no final de semana the game is on Sunday o jogo é no domingo on Sunday ou também pra falar de datas for example on January 1st no dia 1º de janeiro or on December 20th ou também pra falar sobre o teu aniversário my birthday is on November 22nd mas sempre que tu tá falando de uma data ou de um dia vai ser o on não tem erro ah, importante my birthday is on November 22nd eu preciso que o dia esteja junto pra usar o on on November 22nd e falando sobre lugares o on é usado pra falar sobre ruas ou avenidas olha só on Main Street na rua principal or on Copacabana Street na rua Copacabana for example the school is on Júlio de Castilhos Street a escola fica na rua Júlio de Castilhos então eu tenho um pouquinho mais de informação usando o on relembrando o in eu uso pra falar de cidade in Santa Cruz do Sul in São Paulo e o on eu dou um pouco mais de informação e falo sobre as ruas então, avenidas on 25 de Março Street ok? e chegou a hora de falar sobre o at guys, o at é o mais específico de todos e pra falar sobre tempo então o at é usado com as horas porque é aquele ponto mesmo, né? for example at 9 o'clock as 9 horas at 8.30 as 8.30 I go to school at 7.30 eu vou pra escola as 7.30 esse é o outro que não tem erro, tá? vai falar de horas e sempre at e agora falando sobre lugares como o at é aquele ponto eu vou usar ele pra falar sobre lugares específicos como, for example at the restaurant no restaurante at school na escola or at skylimit idiomas então eu uso o at com lugares específicos ou nomes de lugares específicos também como, for example at skylimit idiomas or at McDonald's McDonald's me patrocina I study at USP university então eu estudo na universidade da USP é um lugar específico então é at ah, guys a gente também pode usar o at pra falar onde tu mora por exemplo a rua mais o número porque é específico, né? então eu posso dizer I live at 555 Júlio de Castilhos Street eu moro no número 555 na Júlio de Castilhos Street e muitas vezes, guys nós nos confundimos bastante com o in e com o at principalmente porque na verdade o in ele é o mais amplo mas também ele pode ser o mais específico de todos por quê? porque o in pode ser a contraction de inside que significa dentro então pra te ajudar com isso eu digo sempre assim quando tu tá dentro de um lugar tu pode dizer in for example I am in the supermarket quer dizer que tu tá dentro do supermercado ou tu pode dizer I am at the supermarket eu estou no supermercado pode ser que tu tá na frente do supermercado dentro do supermercado mas tu tá naquele supermercado naquele ponto específico então a gente usa o in quando é dentro também tá? mas, guys eles são bem na verdade assim, ó o in e o at nesse sentido você pode usar tanto um quanto o outro não tem problema tá? so, guys então estes são os usos do in do on e do at eu espero de verdade ter ajudado vocês tá? não esqueçam de dar um like no vídeo e de se inscreverem no canal see you next video bye